Música 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 Eu acabei de me encontrar também pela primeira vez, mas como vocês se chamam? Bárbara, Maurício São página coletiva Não, coletiva mais um coletivo eu vou em baixo sempre quem aqui já ouviu falar dele alguma coisa e eles tem já uns anos, né? uma prática de livre de ocupação dos centros de maneiras criativas educativas, lúdicas e artísticas, né? Não, não pode vai ficar dando certo e bom, a gente dentro desse processo do curso uma prática também de usar as tecnologias pra fazer a organização do movimento pra fazer a captação de recursos do movimento pra fazer as chamadas de propostas isso acontece online acontece com uma super abertura só pra fazer não falar as chamadas dele tá bom? eu tenho assim mal vai me captar vai me captar toda noite eu acho que não eu vou usar porque eu falo bem alto ai, caramba eu vou falar deixa ele longe do seu rosto tá bom? tá bom? tá rolando? é... gente, boa tarde boa tarde acho que o querido esqueci de dizer o nome Ale Ale já a gente começou a aprender e fez uma parte da introdução mas eu queria entender uma coisa é... eu queria entender uma coisa aqui pra gente começar a nossa atividade de hoje que vai ser bem interessante é... a gente não vai começar na verdade apresentando, eu gosto sempre que geralmente se apresenta e depois faz a atividade a gente vai fazer o contrário a gente vai começar a atividade depois a gente vai apresentar e vocês vão entender porquê senão a gente vai entregar pra vocês tudo mastigadinho por isso que eu cheguei pra dentro Opa! Acabou? então é... o que eu queria saber aqui quem conhece o Baixo Centro levantou a mão aí, né? vocês participaram de alguma atividade? não não? só ouviu falar? entrou no site? como é? financiou? ajudou a... deu a grana? isso a grana? e... tudo bem, tudo bem vai pra próxima vai... mas... eu queria entender também vai dar pra... olhar pra vocês e pensar em que grupo vocês vão ficar pra ser estratégico mas basicamente a ideia hoje foi o seguinte essa oficina a gente bolou em... meia hora mas acho que também tem muito do... de toda a experiência, né? eu tô desde o... acho que isso dá pra falar mas isso... eu tô desde o início do Baixo Centro, né? eu não ajudei a construir a ideia inicial em si não faço parte desse grupo mas eu peguei a ideia com carona desde o primeiro festival o Mal chegou... no final do primeiro festival enfim... até hoje e aí... nessa... ideia de falar... quem convidou a gente foi a Bianca e ela chegou e falou... meu, vocês precisam dar uma oficina eu tô pensando... o que a gente vai fazer? eu não sei... e aí a gente... teve essa ideia em meia hora e a gente ficou pirando depois e aí foi chamando um outro e contando e pra cada um que ia contando foi... cada um foi incluindo algo e ficou isso aí e agora a gente vai ver o que vai dar mas a ideia hoje é a seguinte... vocês agora... são um grupo... só certo? um movimento um movimento pode ser um movimento pode ser um grupo mobilizador pode ser um... um coletivo um coletivo enfim... isso depois vocês vão pensar mais pra frente mas por enquanto vocês são isso aí vocês são um só e agora vocês estão com puta tesão vamos pensar em algo pra cidade e aí... vocês vão desenvolver uma ação que vocês se uniram e falaram... meu, essa cidade precisa de uma ação cultural e agora a gente vai pensar nessa ação e aí... este grupo agora precisa definir qual é o nome da ação... o geral por enquanto vai definir qual que é o nome da ação o local dessa ação quantidades de dias o horário a época que vai acontecer mais ou menos no começo do ano no fim do ano no meio do ano perto de alguma festividade enfim... o tema e a finalidade disso pra quê? essa ação... porque ela já é cultural mas pra quê? qual que é a ideia? qual que é o tema pra isso? e aí depois eu explico essa outra parte então é meio... pá 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 vamos construindo cada um que obviamente o grupo acabou de existir e aí... né... ninguém tava preparado pra isso mas acho que pode encadar falando o que vier na cabeça a gente monta e aí depois a gente vê o que dá então qual seria o nome da ação? pra onde vocês querem começar? bora lá tem... 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 então bora qual seria o tema? vai jogando gente fica um que vai lá o outro já pesca fala também que vai pescando e vai construindo Mobilidade é o tema Acho que todo mundo de acordo Todo mundo de acordo, porque o grupo tem que estar de acordo Tem alguém contra o lugar, mas tem alguém contra Pode falar Eu concordo Todo mundo de acordo Uma coisa com informatização Acessão 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 Então, vamos lá A gente falou de mobilidade, acessibilidade É isso? O que mais? Não é nada? É isso? Então, esse é o tema Mobilidade e acessibilidade Lindo E qual local vocês pensam em fazer isso? Ou vocês querem começar por hoje? Para o caminho Para as moças que acabaram de chegar Vou explicar Resumidamente Vocês agora são um grupo Ou algo assim Daqui a pouco vocês vão definir isso E agora vocês vão fazer uma ação na rua No espaço público E agora a gente está definindo O tema geral Dessa ação Que é o nome, o local, a quantidade de dias, horário, época Tema, finalidade E aí você vai passar depois E eu sou a Bárbara Eu sou do Mauro Vitor sempre E ele é o Maurício Olha lá gente Vamos, 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 vamos Praça da República Praça da República Isso também vai A gente tem que pensar depois na quantidade de dias, horário e tal Mas é uma praça, várias praças O que vocês querem? Bora grupo? Olha lá nessa praça Eu acho Hã? Mas aí A gente tem uma praça É Eu acho que tem Ó, tem o tamanho do grupo Esse é o grupo É esse grupo Uma praça Uma praça Uma praça Uma só? Então, pensa assim, ó A finalidade é, ó Qual que é o termo da ação cultural de vocês? Mobilidade e acessibilidade Músculo? É? Então, bora Todo mundo já foi no canal Músculo? Sim? Sim? Sim Mas a acessibilidade que ela disse não tem a ver com a mobilidade É Ah, não São duas vezes Ela falou de acessibilidade, que é uma cidade de tecnologia Ah, verdade Ah, falou, então Ela não teve uma ideia Ela pode juntar todas as coisas Como que a acessibilidade é Pode ajudar a mobilidade Deixar a trilogia Deixar a trilogia Deixar a trilogia Deixar a trilogia Muito bem Então, bota aí Só pra gente entender Que a acessibilidade é Boa Quantos dias fez? Pra essa ação ser show de bola Quantos dias A gente fez? Não, um pouquinho de semana Mais? Mais um pouquinho Quase? Um dia 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 Então, pra quê? Pra conscientizar? Uma ação pra informar? Uma ação, sei lá, tipo, vai te falar com a vida de novo, só pra falar, ó. A República, assim, é pra estender mais grandes pessoas, então a República é o mais viável e vai pra Roosevelt, uma segunda até às oito horas. Quem já foi na Roosevelt aqui, levanta a mão? Todo mundo? Não? É, e na República, todo mundo já foi aqui? Quem não foi na República ainda? Foi em troca de lugar? Não, foi com a primeira experiência, porque a gente não pode mudar de praça. Não, fechou, 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 firmou, como é que a gente faz uma pergunta de experiência. Não, fechou, fechou, como é que a gente faz uma pergunta de experiência, então, agora, definindo o resto, que a gente tem o tempo curto. Quantidade de anos? Bora lá, não tem que pensar que a gente faz uma pergunta. Eu acho que um dia é super funcional. Um dia, quem levanta a mão pra um dia? Quem levanta a mão pra um final de semana? É, e aí, quero cá, quero que você tenha que te convidar sobre você. Com cuidado. Ninguém, 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 nunca, 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 não, nunca, 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 nunca. É um dia. Vai lá, um dia. Que dia? Sábado. 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 Sábado, Maurício. Adoro sábado. Horário. O dia inteiro. Eles estão ainda na... Sábado. Sábado. Horário. A partir das dez. A partir das dez. A partir das dez, Maurício. Não vai ser tipo uma virada da mobilidade. Vai ser só das dez. Não vai ser mobilidade. Virada. Agora tudo é virada. Não tem a virada cultural, virada sustentável, virada sustentável. A partir das dez. Fechou as dez mesmo? Fechou. Fechou as dez. Fechou as dez. Até o quão da manhã? 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 Eu ouvi até o quão da manhã? É. A gente tem que ter dois pontos, né? Não, não. Eu posso. Até o quão da manhã. Quem levanta até o quão da manhã? Quem me levanta até o quão da manhã? Quem quer até as quatro da tarde? Vão levantando. Passou oito Dois 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 Oito, dez Dois Dois Fechou? Tá bom, fechou? Qual que é a época? Dá muito frio Verão, outono, inverno Março, inverno Ganeirão Ganeirão Março, inverno Março, inverno É depois pra naval Março, inverno 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri